A Paralimpíada de Tóquio já começou. O Brasil participa dos jogos com 236 esportistas, sendo 95% beneficiados pelo programa Bolsa Atleta. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro da Cidadania falou sobre a expectativa em relação ao evento. O Brasil apresenta lá em Tóquio a quinta maior delegação de para-atletas. Então, o Brasil tem sido destacado mundialmente pelo espaço, através dos nossos grandes talentos paralímpicos, que têm representado o nosso Brasil. Já fizeram muito bonito no Rio de Janeiro. Eu tenho certeza que em Tóquio vai também orgulhar muito o nosso Brasil. Desses atletas, mais de 95% são contemplados pelo programa Bolsa Atleta e, portanto, fazem parte de um investimento maciço do governo federal. Só para esses atletas foi um investimento de quase 117 milhões de reais nesse ciclo, para que viabilizasse, portanto, a presença desses atletas, para que eles conseguissem superar essas marcas e estalhar orgulhando o nosso Brasil.